Você sabe fazer defumação? Mas sabe mesmo? Se não sabe, presta atenção nesse vídeo. Hoje, no Como Fazer Defumação. Será que você tem a missão de ser um sacerdote de Umbanda? Terminamos mais uma gira online aqui no Tufra. E assim, você acha que é fácil chegar ao final de uma gira? O que é necessário para um sacerdote conseguir tocar uma gira com energia, com vibração, com força, tendo tudo na sua mão, isso da parte espiritual e da parte material, e de toda a legalização do terreiro, todo o entendimento de Umbanda para transmitir para os filhos, e de tudo que você precisa saber sobre fundamentos, como amarrir, como descarrego com pólvora, como batifolha, como pemba, pemba apilada, e todos esses fundamentos. Você quer saber? Você quer ser um sacerdote devidamente habilitado e capacitado? Venha com a gente, me dê a honra de ser o seu professor. E transmitir para você toda a experiência de mais de 21 anos de Umbanda, com mais de 10 anos de sacerdote, tudo aquilo que eu aprendi com o pai Ronaldo Linares, com o seu Osmildo, e com tantas pessoas que me ajudaram a crescer na Umbanda. Curso Umbanda e Boa de Fundamentos para os Sacerdotes. Aguardo a sua matrícula. Matrículas somente até 20 de julho. Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa, que delícia! Que gratidão, quanta gratidão estar aqui com você. Eu só tenho a agradecer. Você já é da família, já conhece, sabe que o vídeo é bom. Então, desde já, eu peço, deixe seu like. Não esqueça de comentar no YouTube as suas experiências com defumação. E não deixe de compartilhar com todo mundo que precisa aprender a como fazer defumação. Hoje é mais um vídeo da nossa série Como Fazer. Já falamos sobre firmeza para Ixu e anjo de guarda. Hoje vamos falar sobre defumação. Mas não só o fato de jogar as ervas e queimar. Tudo do começo até o fim. Vamos responder perguntas, vou mostrar como é que eu faço. Para quem não sabe, antes de eu ser um pai pequeno, eu era muito solicitado pelo meu pai de santo para fazer a defumação na casa das pessoas, fora do terreiro. Eu tinha confiança dele e eu ia fazer isso. O que eu vou mostrar aqui hoje para você é todo o procedimento, do começo ao fim, de como eu faço uma defumação na casa de uma pessoa fora do terreiro. Então vai envolver firmeza de velas, orações e uma série de coisas que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente ir, queimar erva e estar defumado. Não. Existe sim uma sequência, existe um procedimento, existe um ritual. E da forma que eu faço, eu te garanto que funciona. E funciona muito bem. Bom, primeira coisa que eu quero lembrar. Todo mundo pergunta, mas para que serve a defumação? A defumação é um desagregador de energias negativas, de energias nocivas, de miasmas e larvas astrais. Quando você defuma, você está levando todo o mal, seja na forma de espírito ou na forma de energia, espírito negativo ou energia negativa, para fora da sua casa. Então, essa é a função. Tanto que quando nós nos defumamos no terreiro, não é só o terreiro estrutura física, mas as pessoas que estão no terreiro. Para quê? Para remover o que tem de mal ou já para desagregar, fazendo uma preparação para a consulta que vai acontecer logo em seguida, para que a entidade tenha mais facilidade para remover todo o mal que está com aquele consulente, para que ele possa sair totalmente limpo e muito melhor. Então, a defumação prepara. Mas nas estruturas físicas, como uma casa, a defumação é muito eficiente. Primeira pergunta, quais são as ervas, Márcio, que eu posso usar para a defumação? Bom, tem três que são básicas. A Ruda Lecring, né? Isso aí é básico. Ah, Márcio, mas é fresca ou é seca? Tanto faz. As ervas frescas, claro, elas carregam em si uma propriedade energética maior do que a seca. No caso aqui do Tufra, a gente usa as ervas secas, mas elas já estão cruzadas e consagradas, o que confere a essas ervas uma energia, uma potência maior de desagregação. Mas o importante é ter ervas. Se é seca ou fresca, dê preferência às frescas, mas se não tiver fresca, use a seca sem problema nenhum. Daí eu falo assim, mas é só a Ruda Lecring, né? Não, você pode usar ainda incenso, resina de incenso, resina de mirra, resina de bejuim, você pode usar planta incenso, você pode usar sálvia, você pode usar casca de alho, você pode usar pétala de rosa branca, você pode pôr um punhado de açúcar cristal, um punhadinho de sal grosso. Tudo isso ajuda a dar força. Mas sempre use os elementos em quantidades impares. Ou você vai usar um, ou três, ou cinco, ou sete, ou nove e assim por diante. Aqui no Tufra, as ervas de defumação e as ervas de banho, todas são arranjadas, todas são configuradas, agregadas, em quantidades ímpares, normalmente de cinco a sete ervas. Você veja o que é melhor para você, o que você vai conseguir. A Ruda Lecring, né? É o básico do básico do básico. Mas daí o pessoal começa a fazer muita pergunta. Ah, folha de pimenta pode usar? Pode. Folha de laranjeira pode usar? Pode. Folha de mangueira pode usar? Pode. Mas o fundamental que libera energia para desagregar é a Ruda Lecring e Guiné. Acima de tudo, eu acho que a Ruda é uma erva que não pode faltar em defumação. Por quê? Porque ela tem uma potência energética muito forte. Para quem não sabe, a Ruda é uma das ervas que carrega um potencial energético mais intenso entre as ervas. E esse poder de intensidade de energia boa e positiva ajuda a expulsar, a remover, a dissolver as energias negativas. Outra coisa, qualquer pessoa pode fazer defumação? Eu falo que caso ela se prepare da forma que eu vou ensinar, eu acho que não tem muito problema. Eu sempre recomendo à pessoa que vai fazer defumação que esteja com o preceito feito. Ou seja, 24 horas sem carne, sem sexo e sem bebidas alcoólicas. Eu acho que isso é fundamental para fazer um preparo. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma defumação e não está bem preparado, não está bem equilibrado. Quando acaba a defumação, o lugar está perfeito, mas você fica muito carregado. Por mais que você se defume, aí você vai ter que chegar na sua casa, tomar um banho de sal grosso, tomar um banho com ervas, para melhorar. Ainda mesmo assim, vai demorar umas de 12 a 24 horas para restabelecer o equilíbrio original. Manda também quem vai fazer a defumação. Tem que ser uma pessoa de fé. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um evangélico. Pode ser de qualquer religião. Desde que ele tenha fé e que a defumação vai remover, vai libertar aquele ambiente, aquelas pessoas de todo mal, eu acho importante. Eu acho importante também que quando você chega na casa das pessoas, que você converse com as pessoas. Tem uma coisa que eu acho extremamente importante, que é o dono da casa tem que autorizar a defumação. Por quê? Porque ele é o dono da casa. Se o dono da casa não autoriza, se você fizer uma defumação forçada, você vai ferir o livre-arbítrio dele. E isso não se faz não, Manda. Tem um caso muito interessante de uma menina que falava que a casa dela era muito carregada, muito carregada, muito carregada. Pediu uma defumação para o meu pai de santo e ele mandou eu e um rapaz fazer a defumação na casa dela. Quando chegamos lá, a gente percebeu que a casa não era dela. Ela morava na casa dos pais. Eu falei, viu, moça, desculpa, mas eu não posso fazer a defumação. Você não é dona da casa. Ela falou, mas mesmo sendo para o bem, tem problema desse tipo de coisa de livre-arbítrio? Eu falei, claro que tem. Eu falei, eu posso conversar com seu pai? Ah, mas meu pai não vai autorizar porque meu pai é espírita, é kardecista. Eu falei, deixa eu conversar com ele. Fiquei uma hora conversando com ele, explicando que era a defumação, o que nós iríamos fazer ali. E ele concordou. Eu falei, não, eu posso acompanhar? Eu falei, sem problema, fique à vontade. Daí ele autorizou. Quando ele autorizou, eu fiz a defumação. Fazer uma defumação forçada ou escondida do dono da casa, do proprietário do imóvel, é ferir o livre-arbítrio dele. Mas é para o bem dele. Mesmo assim, é ferir o livre-arbítrio dele. Então, não se faz. Tenha certeza de que o dono da casa concorda com a defumação. Se o dono da casa for contrário, a energia que ele vai irradiar vai atrapalhar toda a defumação e não vai conseguir fazer a remoção de tudo aquilo que é nocivo, daquilo que é negativo, daquele imóvel, daquelas pessoas. Então, esse é um detalhe que eu gosto de deixar bem claro. Outra coisa que as pessoas perguntam muito. Ah, Marcio, eu preciso estar de branco inteiro? É recomendado para simbolizar a nossa umbanda, uma demonstração de pureza, de purificação. Em todas as defumações que eu fiz, eu usei branco? Não, nem em todas. Por uma série de motivos. Às vezes, a minha roupa tinha rasgado, eu tive que sair direto do serviço para fazer a defumação, porque eu já estava atrasado. Uma série de situações. Que nem hoje, vocês vão ver que eu estou de calça jeans e eu estou só com a camisa branca. Apesar da minha farda estar aqui no Tufra, eu fiz questão de fazer assim para você ver que pode ser uma coisa mais despojada. O que precisa é ter amor, carinho, dedicação, conhecer o procedimento e ter muita fé. Então, a partir disso, a gente vai para a parte prática. Para iniciar a parte prática, antes de começar qualquer processo de defumação, três coisas precisam ser feitas. A primeira é acender o turíbulo. O Newton vai mostrar imagens do turíbulo. Aqui tem o turíbulo do Tufra, que tem correntinha, é fácil. Mas se você não tiver um turíbulo, você pode fazer em uma panela velha. Lembrando que o carvão queima e deixa tudo preto. A panela, muitas vezes, é difícil você recuperar a panela. Então, se for fazer com uma panela, faça com uma panela velha. Se tiver um turíbulo, tanto quanto melhor. Ah, uma coisa que eu lembrei agora. As pessoas vão falar assim, ah, eu posso fazer defumação com esses produtos que são vendidos nas casas de artigos religiosos? Tem uma defumação muito conhecida, verdinha. Olha, pessoal, eu não sei exatamente o que vai ali. Eu não conheci o processo industrial que chega naquela defumação, ainda que deixa ela naquela cor verde. Mas, para mim, ela é artificial. Se você quer usar, se você tem fé, faça. Eu ainda prefiro as ervas. Erva, erva mesmo, que você está pegando na mão. Então, é só uma recomendação para vocês. Mas, voltando, vai acender o turíbulo. Lembrando a vocês, carvão tem que estar seco. Carvão úmido, ele vai dar muito trabalho para pegar fogo. O que interessa não é carvão pegando fogo, é carvão em brasa. Então, você tem que acender com uns 40 minutos do momento que você vai fazer a defumação, para que aquilo possa pegar fogo, o carvão todo ficar incandescente e virar um braseiro. Isso não se faz em 5 minutos. A pessoa fala, ah, eu posso usar álcool, eu posso usar acendedor de carvão? Não pode, não tem problema nenhum. Desde que se forme o braseiro, não tem problema nenhum. Cuidado, tem muita gente que pega álcool de posto de combustível, etanol. Isso aí é muito perigoso, gente. Os álcools de 92 graus, tem gente que joga no fogo e isso é muito perigoso. Saiba usar, use com cuidado. Use com cautela. Eu já vi gente se machucar acendendo defumação. Isso não é brincadeira. Como eu já vi gente se machucando acendendo numa churrasqueira, na churrasqueira, defumação também já vi pessoas, já presenciei, infelizmente, pessoas se queimarem de pegar fogo no cabelo, assim, queimar toda essa parte do cabelo, queimar os cílios e deixar aqui tudo vermelho. Então, toma cuidado quando você vai usar. O importante é ter o carvão em brasa. Uma coisa que eu não recomendo as pessoas usarem, ah, eu vou usar um pouquinho de óleo, que para acender churrasqueira é comum usar um pouquinho de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja. Na defumação, eu não recomendo. Por quê? Porque até o óleo se queimar, vai liberar uma fumaça muito preta, que parece um breu dentro dessa fumaça. Ela intoxica muito para quem está fazendo a defumação. Então, evite o óleo. Use o álcool, esse gel acendedor para carvão, é uma coisa muito mais segura e muito mais efetiva. Então, você pode usar qualquer meio de acender. Evite o óleo de cozinha ou os óleos em geral. Bom, feito isso, normalmente você não vai sozinho para fazer uma defumação. Você vai pedir, enquanto um vai preparar para acender o braseiro, você vai pedir alguém que abra todas as portas e janelas da casa. Todas, 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 todas. Mas até o portão da rua, deixa o portão da rua fechado por enquanto. Quando a defumação for começar, efetivamente, esse portão vai ter que estar aberto. Alguém fica no portão, cuidando do portão, mas tem que estar aberto na hora da defumação, certo? Enquanto um faz o braseiro, outro vai abrir portas e janelas, um terceiro vai fazer a firmeza de velas, que eu considero uma parte muito importante do ritual que nós fazemos aqui no Tufra. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês vão perceber que eu vou firmar uma série de velas. Por que tantas velas? Porque eu vou firmar para Exu, para Pombagira, para Seomulu, para todas as almas. Depois eu vou fazer para todos os orixás, Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Iansã, Oxóssi, Oxum, Obaloaê, Nanã e Ibeji. E depois eu vou firmar velas para os anjos da guarda, dos presentes, das pessoas que habitam a casa. E também eu vou pedir para o meu anjo da guarda, para o meu caboclo e para o meu Exu, para me guardar e me abençoar durante o trabalho. Então, como é que começa? Começa sempre pela esquerda. Então, eu vou firmar essa vela para Exu. Mas para que Exu? Para o Exu de todos, eu vou firmar para Exu. Então, assim, eu não vou dar nome a esse Exu. Eu vou falar apenas Salve Exu. O Exu que quiser, naquela casa, se encarregar de cuidar dessa vela e de nos ajudar nessa deformação, ótimo, a Pombagira é a mesma coisa. Aí, Omulu é orixá e todas as almas são todas as almas, não tem muito erro, não tem nome. Aqui são só orixás, então aqui não vai ter muito erro também. Porque eu vou firmar uma vela para Exu e uma para a Pombagira. Se você quisesse trocar apenas uma vela para o orixá Exu, também poderia. Eu vou fazer dessa forma, porque é o costume que eu sempre faço. Então, eu faço aqui Salve Exu. A voz Exu firma essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente, do meu espírito. Pedindo a voz Exu que pela vossa força e pela situação você abençoe essa casa e todas as pessoas que moram nessa casa, inclusive a nós que estamos fazendo esse trabalho espiritual. Peço a você que através da vossa atuação, todo mal seja quebrado, destruído, desmachado e desfeito. Que tudo aquilo que for nocivo a essa casa seja removido durante a defumação e que também, ao final da nossa defumação, todos possam estar com saúde e proteção, paz e prosperidade. Laruei Exu, Exu Mojubá, a voz de Exu agradeço e reza. Pai nosso que estás no céu santificado, seja vossa nome, é nós, vossa oente, afeita a vossa vontade. Assim na terra como no céu pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai essa nossa ofensa, assim que nós perdamos aqui nos ter ofendido. Não nos deixeis querendo tentação, mas livrar-nos do mal. Que assim seja. Pombagira, a mesma coisa. Laruei Pombagira, Pombagira é Mojubá. A voz Pombagira oferece a vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Pedindo a voz Pombagira que aceite essa vela. Que através da vossa bênção, da vossa força e da vossa atuação, todos os males que estiverem nesta casa, neste imóvel e também em seus habitantes, seja quebrado, destruído, desmachado, desfeito e removido daqui encaminhado para os determinados lugares. Que após o final do nosso trabalho de defumação, tanto a casa quanto os seus habitantes e mesmo nós do trabalho espiritual, sejamos todos em saúde, proteção, paz, luz, equilíbrio e prosperidade. Laruei Pombagira, Pombagira é Mojubá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A nós, vossa gente, a feita vossa vontade, se na terra, como no céu, para a nossa cadeia, nos dá-lhe perdoar as nossas ofensas, que nós perdamos aqui nos ter ofendido. Que a tentação vai ter velho do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós, transgredo, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E que assim seja. Poxa, Marcia, eu vi que você fez Pai Nosso na vela para Exu. Sim, eu sempre faço. Por quê? O Pai Nosso é aquilo que Jesus deixou no Evangelho, que tudo que pedires através do Pai Nosso lhe será concedido. Então, eu peço a Exu e confirmo no Pai Nosso, para que tudo aquilo que eu peço em terra seja confirmado no plano espiritual. Pombagira eu fiz uma Ave Maria também. Por quê? Porque ela é mulher, então, para integrar o Sagrado Feminino, para me conectar com o Sagrado Feminino. Fiz a oração da Ave Maria também. E eu vou repetir esse pedido para todas as velas. Salve, Seu Mulu, salve toda a Vossa força, todo o Vosso Axé. Peço a Vó e Seu Mulu que venham. Invoca a Vossa presença no trabalho do dia de hoje, para que você quebre, remova, destrua, dissolva todo o mal que exista nessa casa e em todos os seus habitantes. A Vó e Seu Mulu firme essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Peço a Vós, a Vossa benção, o Vosso Axé. Abençoe o nosso trabalho no final dos trabalhos, que todos possam contar com a saúde, a proteção, a paz, a luz, o equilíbrio e a prosperidade pelas Vossas forças. A Totó, Balu, a Seu Mulu, a Vós agradeço e reço. Por fim, todas as aulas. Vocês vão perceber uma coisa bem interessante. Eu firmo vela para o Mulu e depois com os outros orixás eu firmo também vela para o Baluaê. Apesar de ser o mesmo orixá, eles têm atuações diferentes. Eu peço, na parte de remoção de energia negativa, Seu Mulu tem muita força. Então, eu considero importante a gente firmar para ele. Vela das almas. Eu vou colher a chama na vela do Seu Mulu, porque é ele quem governa todas as almas. Salve, Seu Mulu, peço licença. Salve todas as almas, a Vós firma essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito, pedindo a todas as almas que aceitem essa vela e que possam trazer a Vossa benção, a Vossa força e a Vossa luz aos trabalhos do dia de hoje, pedindo que todo o mal que exista nessa habitação ou nas pessoas que nela residam, que sejam removidos, destruídos, desmachados e desfeitos, que tudo que for mal seja retirado, que a cura, a benção, a libertação e o milagre possa ser feita através da intercessão de Vós. E peço que ao final do nosso trabalho, todos nós, inclusive a casa e nós da equipe espiritual, possamos contar com as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Salve todas as almas, adorei as almas, a Vós rezo. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o Vosso nome e a nós, Vossa ordem já feita a Vossa vontade e na terra, como no céu para nós, cada dia nos daria hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdomos aqui no Senhor Feliz. Não os deixeis cair em tentação, mas livrando o mal e que assim seja. Percebam, pessoal, que eu não firmo as velas muito próximas uma da outra. Por quê? Porque senão chega uma hora que a queima de uma vela interfere no derretimento da outra. Então eu guardo sempre um espaço aí de 10 a 15 centímetros. Eu já firmei para a esquerda. Como tudo que eu faço, eu coloco um copo de água, salve todos os senhores, salve Pombagira, salve a Totó, Balô e meu pai, salve todas as almas. Essa água eu ofereço a Vós, para que vocês façam dela o uso da remoção da negatividade, e mesmo da transmissão da bênção e do Axé. Que assim seja. Agora vamos partir para as velas dos orixás da direita. Então eu tenho uma sequência para afirmar. Eu sempre faço Oxalá, Xangô, Yemajá, Ogum, Yansã, Oxóssi, Oxum, Obaluá e Nanã e Ibeji para os orixás. Você precisa seguir a minha ordem? Não. Mas por que você fez essa ordem? Bom, eu coloquei depois de Oxalá, Xangô e Yemajá, porque são meus orixás de frente de um toque. Ogum e Yansã são os dois orixás que trabalham muito com a proteção e que são os grandes soldados guerreiros da Umbanda para ajudar a quebrar e remover e tirar todo o mal desse local. Daí na sequência eu fiz Oxóssi, o Pispá com Oxum, Obaluá com Nanã mesmo, porque é mãe e filho, e Beji e deixei por último. É assim que eu faço. Quer fazer diferente? Você fique à vontade. Eu vou seguir a minha ordem. Vamos começar? Primeiro, o Pai Oxalá sempre. Já vai explicar o porquê. Salve meu Pai Oxalá, Salve meu Pai Oxalá, A voz agradece e reza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, o Vosso reino será feita. A Vossa vontade ensina a terra como no céu. Pai Nosso, cada dia nos abre, perdoai nossas ofensas, e como nós perdomos a quem te ofendido. Não deixe caindo tentação, mas livrando mal, que assim seja. Na sequência é Xangô. Os pedidos são sempre os mesmos. Basicamente, você salva o orixá, pede para quebrar todo o mal, pede para que toda a bênção seja derramada sobre a casa, que no final, tanto vocês do espiritual, quanto a casa, quanto as pessoas que moram na casa, e sejam bem. E assim vai, aqui Xangô. Salve meu Pai Xangô, Caô, Cabecele, Oxalá é o Pai de todos. Então, de Oxalá eu posso pegar a chama. Salve meu Pai Xangô, meu Pai Xangô firma essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito, pedindo a voz que através da Vossa bênção, todos aqui nessa casa, e essa casa tem os mares quebrados, destruídos, machados e feitos, que a cura, a benção, a alimentação e o milagre possam ser derramados sobre todos. Ao final desse trabalho, tanto nós da equipe espiritual, quanto a esta casa, com todos que moram nessa casa, sempre que você está firmando uma vela, durante a oração, olha para a chama da vela. Você ativa toda a vela, olhando para a chama da vela. Lembra sempre disso. E aí é a sequência, né gente? Eu vou firmar Iemajá e todo o resto. Salve minha mãe Iemajá, salve minha mãe Iemajá, essa Vossa bênção. E aí é a sequência, né gente? Bom pessoal, firmei todas as velas para os orixás. Tem uma coisa que eu sempre peço também, é que se tiver alguma coisa, de negativo, que precisa ser cuidado, tratado com o maior carinho, que seja mostrado nas velas. E daí, se alguma vela chorar, eu vou verificar qual é a vela e vou saber em que atribuição da vida está o problema da pessoa, ou daquela casa, ou daquela família. Então, eu sempre peço que, se tiver alguma coisa de negativo, que chore a vela específica do problema, para que eu possa saber qual é o problema. Entendeu? Então, está aqui firmada a vela para casa. Agora, a gente está trabalhando como se o Tufra fosse uma casa, quando morassem duas pessoas. Então, eu vim sozinho fazer a defumação, e tem mais duas comigo. Então, eu vou firmar três velas de anjo de guarda. Uma para um dos moradores, a segunda para o segundo morador, e a terceira para o meu. Então, vamos aos anjos de guarda. Lembrando, eu já estava esquecendo, copo de água aqui para todos os orixás, pedindo que essa água seja o condutor universal, para que possa retirar todo o mal através da água, e possa também transmitir todo o benção e axé, através da água. Anjos da guarda. Firma essa vela ao anjo da guarda, de Leonardo Henrique de Souza Serrano. Salve, anjo da guarda, Leonardo Henrique de Souza Serrano. Peço a vós, que durante o trabalho do dia de hoje, que você possa abençoar, proteger, estar mais próximo ainda do seu protegido, transmitindo a ele toda a proteção, saúde, toda a orientação, toda a benção e iluminação que ele precisa. A voz, anjo da guarda, de Leonardo Henrique de Souza Serrano. Eu agradeço e rezo. Santo anjo do Senhor, seu zeloso guardador, se a Tia Piedade Divina o confiou, o guarde, o reja, o governe e o ilumine. E que assim seja. Salve, anjo da guarda, de Lorena Gabriele Oliveira Neves. A anjo da guarda, de Lorena Gabriele Oliveira Neves. Eu firmo essa vela com todo o amor do meu coração, na minha mente e no meu espírito, pedindo a voz que receba essa vela, que nesse momento se aproxime ainda mais de Lorena, que ajude a quebrar todo o mal que está no corpo espiritualmente e no coração dela, que a proteja durante todo o procedimento da deformação e dos trabalhos espirituais dessa noite, e que possa continuar abençoando, guardando, iluminando e orientando ela o tempo todo. A voz, anjo da guarda, de Lorena, eu agradeço e rezo. Santo anjo do Senhor, seu zeloso guardador, se a Tia Piedade Divina a confiou, a guarda, a reja, a governe, a ilumine, que assim seja. Salve, meu anjo da guarda. A voz, meu anjo da guarda, eu firmo essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito, pedindo a voz, meu anjo da guarda, que através dessa vela, que o Senhor continue me abençoando, iluminando e orientando, que traga a força da misericórdia divina, envolva todos os meus guias e protetores, trazendo a eles ainda mais força, poder e luz, que eles possam se aproximar ainda mais de mim, que possam abençoar os trabalhos de hoje, e que ao sair dessa casa, eu esteja melhor do que o momento que eu entrei. Salve, meu anjo de guarda, a voz agradece e reza, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Tia Piedade Divina me confia, eu me guarde, me risco, me governe, me ilumine e que assim seja. Por fim, o seguro morreu de velho, mesmo assim morreu, eu vou firmar uma vela para seu capa preta e acabou com sete flechas. Seu capa preta é óbvio, para ajudar a quebrar o mal, seus sete flechas, a gente vai usar ervas, então eu vou pedir a benção dele, como o caboclo da linha de Oxóssi, que nos ajude a extrair ainda mais o potencial das ervas, para que todo o mal possa ser retirado. Primeiro, a eixo capa preta, larueixo mojubá, larueixo capa preta, a voz seu capa preta, eu firmo essa vela, com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito, peço a voz seu capa preta, que me abençoe e me proteja durante toda a defumação, que todo o mal que eventualmente estiver comigo, é meu corpo espiritualmente, coração em mim ou contra mim, dentro ou fora de mim, perto ou à distância, oculto ou revelado, seja quebrado, destruído, desmachado ou desfeito, durante os processos de defumação, e dos trabalhos espirituais, quando eu sair daqui, seu capa, eu peço que seja melhor que eu entrei, pela vossa força e a vossa luz, larueixo capa preta, eixo mojubá, a voz agradece e reza, Pai nosso que saia do céu santificado, seja vossa no avião, e a nossa vossa reencha feita, vossa vontade, seja na terra como se fez, que nós pegamos aqui, tem o Fernando de Chiquem, da samba liberto, qualquer assim seja. E por último, salve caboclo sete flechas, salve meu caboclo, a voz meu pai, firma essa vela, com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito, pedindo a voz meu pai, que você junto com todos os caboclos, venha abençoar os trabalhos do dia de hoje, ative as ervas de defumação, e faça com que o trabalho espiritual, do dia de hoje, seja abençoado, iluminado, para que todos os objetivos, possam ser conquistados, a voz meu pai sete flechas, eu peço, que ao final dos trabalhos, eu esteja melhor do que o momento, que eu cheguei nesse local, a voz seu sete, eu agradeço e rezo, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja abençoado, venha a nossa, a sua gente já feita, abençoada, seja na terra, como Deus é a palavra, que a gente já diz, salve caboclo sete flechas, salve que assim seja, salve todos os caboclos, que assim seja. Está feito. Por último, mais um copo de água, essa é para todos os anjos de guarda, para enxugar a pá preta, caboclo sete flechas, que eles possam fazer uso desta água. As firmezas estão feitas, essas velas deverão ser monitoradas, durante o tempo, lembrando que uma vela demora quatro horas, mais ou menos, para queimar, você de tempo em tempo, sempre que puder, você vem fazer. As velas estão firmadas, portas e janelas estão todas abertas, o braseiro está firmado, é hora de começar. Vamos lá? Bom pessoal, você firmou as velas, o braseiro já está pronto lá para começar, é importante fazer uma oração inicial, para dirigir, orientar as energias, durante o processo de defumação. E eu faço dessa forma. Com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Mestre Jesus e da Virgem Maria, de São Francisco, Santo Antônio e São Bento, de João de Camargo, do Arcanjo e Miguel, de todos os orixás da Umbanda, em especial meu pai Xangô e minha mãe Emanjá, assim como todos os caboclos, pretos, velhos, crianças, baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros, exus, pombadilhas, mentores e amigos do plano espiritual, sejam todos muito bem-vindos. Eu invoco a bênção, a força e a luz de todos vocês para os trabalhos de defumação que nós faremos nessa casa, no dia de hoje, na noite de hoje, dependendo de qual seja a situação. Eu peço a vocês, que nesse momento, durante o processo de defumação, que nós sejamos abençoados e protegidos, que essa casa tenha todos os seus males quebrados, destruídos, manchados e desfeitos, assim como todos os seus habitantes sejam também abençoados, da mesma forma, que todos os males sejam quebrados neles também, pedindo que ao final que a nossa defumação consiga remover todo o mal dessas pessoas, desse local, que durante todo o trabalho nós sejamos fortalecidos e abençoados, que nenhum mal fique com a gente, e que ao final do trabalho, todos nós, essa casa, os seus habitantes, e nós que viemos fazer o trabalho espiritual, possamos estar em pleno equilíbrio, saúde, proteção, paz, luz e prosperidade, muito melhores do que o momento que começamos. Por tudo isso, para que isso se confirme, nós faremos as nossas orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino será feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benita a sua esvóz entre as mulheres, benita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Curvo mediante a força e dobro mediante a luz, a força poderosa do mundo, enviai uma centelha divina para esses pequenos que somos prostrados aos vossos pés. Afastai de nós as vibrações malignas, as palavras que ferem, os olhares que aniquilam os pés, que perseguem os desejos que nos maltratam de longe. Ó Todo-Poderoso, abri para nós a cena do bem e a estrada do amor com a vossa força e a vossa luz, e a que assim seja. Senhor, fazei de todos nós um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna, e que assim seja. Salve São Bento, cruçante Patris Benedicti, cruçacra sitimi lux, non draco sitimi dux, vaderetro satana, nun quan suade mi vana, sunt male quailibas, ipse venena bibas, e que assim seja. Peço a todos os orixás e todos os bons espíritos que abençoem os nossos trabalhos. Que assim seja. Fez a oração inicial? Vamos descer agora, pegar o turíbulo para começar a defumação. Propriamente dita. Bom pessoal, eu falo sempre que a defumação, ela tem que ser usada como uma vassoura espiritual. Como a gente vai defumar o tufra, o tufra tem salas acima, sala abaixo, tem aqui no nosso quintal, nossa área verde, aqui a gente tem nossas ervas. Então, não importa por onde você começa, podia começar lá de baixo. Mas, é como se eu pegasse a sujeira espiritual e deixasse em um ponto. Aí, se eu tiver que sair daquele ponto, eu vou, mas sempre me concentro no lugar onde eu deixei aquela sujeira. Como se eu estivesse levando a sujeira para o portão da frente, sempre. Sempre do fundo para a frente. Eu escolhi começar daqui. Então, saravá defumação, saravá do seja, saravá defumação, saravá do seja, saravá defumação, saravá do seja. Eu tenho erva à vontade. Faça sempre ervas, contando o espaço que você tem. Defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda e guiné, e beijo em alecrim e alfazema, vamos defuma filhos de fé, e beijo em alecrim e alfazema, vamos defuma filhos de fé, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda e guiné, e beijo em alecrim e alfazema, vamos defuma filhos de fé, pessoal, sempre que você tiver um cantinho como esse aqui, canto de parede, é sempre importante defumar, atrás de portas, e sempre que tiver um cantinho, você sempre se preocupa mais, dá uma atenção maior, como aqui, mesmo que o defumador não entre, mesmo que ele chegue próximo, não tem problema, defuma sempre por cima dos móveis, quiser pela frente, e cantando o ponto é sempre importante, a vibração que o ponto emana é importante, é que nem aqui, canto de parede e atrás de porta, tudo ao mesmo tempo. Tem beijo em alecrim e alfazema, vamos defumar filhos de fé, defumar com as ervas da jurema, defumar com a ruda e guiné, defumar com as ervas da jurema, defumar com a ruda e guiné, e beijo em alecrim e alfazema, vamos defumar filhos de fé, e beijo em alecrim e alfazema, vamos defumar filhos de fé, defumar, defumar com as ervas da jurema, defumar com a ruda e guiné, ó, um buraco aqui, sempre, tudo que é coisa ruim, gosta de bagunça, gosta de cantinho, e continua a defumação, corre, gira, pai, ogum, trouxe lá do quintal, trouxe da parte de baixo, negatividade está aqui, agora eu vou para lá, recolher o que está ali, trazer aqui, depois nós vamos subir, corre, gira, pai, ogum, filhos que se defum, mas zumbanda tem fundamento, é preciso preparar, com incenso e beijo em alecrim e alfazema, vai defumar filhos de fé, com as ervas da jurema, corre, gira, pai, ogum, filhos que se defum, mas zumbanda tem fundamento, é preciso preparar, agora, peguei o que está aqui, está subindo comigo, com incenso e beijo em alecrim e alfazema, vai defumar filhos de fé, com as ervas da jurema, cheiro, cheiro, deixei aqui, vou lá para cima, vou pegar o que está lá, vou trazer a sujeira para cá, cheiro, a nossa umbanda, cheiro, 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 a nossa umbanda, como cheira a rua da nossa umbanda, cheiro, 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 a nossa umbanda, cheiro, 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 a nossa umbanda, cheiro, ai como cheira a alecrim, a nossa umbanda, cheiro, 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 a nossa umbanda, cheiro, cheiro, juntei tudo aqui, estou levando para lá, atrás das portas, sempre, atrás de porta, não pode esquecer, continua, Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo, Jesus Cristo incensou os filhos seus, eu incenso, eu incenso essa casa, Sarabal Conga, com licença, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá, eu incenso, eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá, o incensão, o defumando, a casa do bom Jesus da Lapa, pessoal, quando você tem uma área muito grande para defumar, para você não ficar defumando parte por parte, dá sempre a volta, você pode fazer assim, vem até uma face, cruza, cruza defumando, anda por essa face, defuma, chegou no canto, cruza defumando, fez o cruzamento, volta no lugar onde você estava, aí se você quiser, só pelo meio, você vem, é a forma mais rápida de defumar um lugar, um espaço aberto, com licença, Sarabal Conga, Leonardo, vem aqui, mas eu trouxe a sujeira aqui, veja bem, vou ter que voltar, aonde? Ali, então a gente volta, onde eu deixei aqui, minha última carga negativa aqui, trago, e tem que limpar esse corredor também, ó lá, fiz aqui, todo o nosso equipamento, se eu quiser fazer da mesma forma que eu falei para você, também dá, vou fazer aqui, defumar essa geladeira, seguir até aqui, agora o que eu faço? Eu cruzo para lá, vou cruzando e defumando, aqui estão todas as nossas cadeiras, tem ervas para secar, mais, cruzei ali, eu tenho que andar por aqui, certo? Vou cruzar aqui, vou defumar aqui, ó, aproveito e defumo os dois banheiros, atenção, meu pai, Oxóssi, peço licença para defumar, meu pai, Oxóssi, peço licença para, eu defumo, eu defumo, nossa aldeia real, eu defumo, eu defumo, nossa aldeia real, meu pai, Oxóssi, peço licença para defumar, meu pai, Oxóssi, peço, para defumar, ó, eu vim até aqui, essa faixa ainda não defumei, ó, fiz aqui, voltei no meu ponto original, tronqueiro, nosso balé, Laruexu, Exu Mojubá, com licença meu pai, para defumar a sua casa, Laruexu, Exu Mojubá, vou fechar, senão vai apagar as velas, defumei, agora eu já posso me, me encaminhar para fora, tá, levando tudo para fora, levando tudo para fora, as portas principais, sempre defuma melhor, agora aqui, catando tudo que está aqui, libertando, aqui com a área da frente, eu vou tentar fazer, o mais correto possível, cobrindo sempre toda a área, tá, para que nada que a gente não deseje, não fique aqui, faz a calçada, essa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bem, e o divino Espírito Santo, parte física, foi defumada, vem Lorena, vem Leonardo, vem aqui, vamos sair do vento, abre os braços, tem que defumar todos que estiverem na casa com você, vira, isso, vira, isso, Lorena, abre os braços, espera aí, vira, virou, segura para mim, é só mexer, caô a cabeça dele, caô a cabeça dele, e esse turíbulo, terminou tudo, põe sempre do lado esquerdo, de quem entrar, deixa ele queimar, terminar de queimar, tudo bonitinho aqui, sempre do lado esquerdo, de quem entra, ou seja, a pessoa vai entrar, está do lado esquerdo, quando ele terminar de queimar, você vai pegar ele, vai juntar num saquinho, e vai jogar só o pó que sobrar, a fuligem, o carvão que queimou, as cinzas que sobraram, dentro de um terreno, pode ser uma área de mata, porque isso aqui não contamina, não vai jogar o turíbulo, é claro, e nem o saquinho, você vai jogar só o pó, na área de terra, que a terra vai absorver, o que sobrou daquela negatividade, que está com a densada ali, e vai transformar em uma coisa positiva, esse, é o procedimento, fez a oração inicial aquela hora, tem que fazer a oração final, para fechar e agradecer, e nesse momento, eu agradeço, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, à Virgem Maria, São Francisco, a Santo Antônio, a São Bento, a João de Camargo, ao Arcanjo Miguel, assim como todos os nossos anjos e guarda, agradeço a todos os orixás, em especial, meu pai Xanguê, minha mãe Emanjá, assim como agradeço, a todos os guias e protetores, e bons espíritos, que nos ajudaram nos trabalhos de hoje, peço que todo o mal, que foi retirado, removido, destruído, desmanchado e desfeito, seja encaminhado para os determinados lugares, para que nunca mais causem problemas a ninguém desse plano terreno, e ninguém desta família, nem esse imóvel, peço ainda, que todas as bênçãos sejam perenes e permanentes, que essa casa goze sempre de saúde e proteção, paz, luz, progresso e prosperidade, e seus habitantes, todos que moram nela, da mesma forma, eu agradeço ao Xalá, e a todas as forças de Umbanda, por tudo aquilo que foi feito no dia de hoje, peço que fortaleça, nosso corpo, espírito, mente e coração, contra todo e qualquer mal, que nos faça vibrar positivamente, para ficar sempre longe e distante do mal, e que a gente possa sempre gozar, com a bênção, achar e misericórdia, de todos os orixás, e todas as linhas de trabalho da Umbanda, por tudo isso, agradecemos e fazemos as nossas orações, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benita a sua esvoz entre as mulheres, e benita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja, curvo mediante a força, e dobro mediante a luz, a força poderosa do mundo, enviai uma centelha divina, para esses pequenos, que somos prostrados, aos vossos pés, afastar de nós as vibrações malignas, as palavras que ferem, os olhares que aniquilam, os pés que perseguem, os desejos que nos maltratam de longe, ó todo poderoso, abri para nós a cena do bem, e a estrada do amor, a vossa força, e a vossa luz, e que assim seja, que assim seja, que assim seja, hoje, sempre, e para sempre. Axé. Bom pessoal, chegou nesse ponto, acabou a defumação, foi tudo defumado, foi feita a oração inicial, foi feita a gratidão, na oração final, todo mundo está bem, quiser fazer uma confraternização, uma água, um refrigerante, um bolo, um café, não tem problema, não vai tomar cerveja, não vai quebrar esse clima bom, que foi colocado na casa, isso é muito importante de lembrar. Quem quer saber, na íntegra, as orações que eu fiz, eu fiz aqui, o Pai Nosso, a Fav Maria, uma oração, muito importante, que eu aprendi, com o pessoal querido de Minas, que eu uso até hoje, curvo mediante a força, e dobro mediante a luz, é uma oração, que invoca, muito as forças superiores, fiz a oração de São Francisco, e a oração de São Bento, em latim, a oração de São Bento, só funciona em latim, não adianta você, traduzir e fazer em português, tem que fazer em latim, para ela ter força, a oração de São Bento, é tão forte, que inclusive, é uma das orações, utilizadas, no exorcismo católico, certo galera, espero que tenha gostado, quer fazer defumação, faz assim, Bom pessoal, como eu falei, você firma a vela, e acompanha as velas, todas as velas, que eu acendi aqui no Tufra, estão todas impávidas, nenhuma derramou, uma lágrima, nenhuma gotinha, de parafina, isso significa, que tudo está, super bem, como eu esperava, que estivesse mesmo, que a casa é bem cuidada, e bem tratada, agora, se, por exemplo, Xangô chorasse, pode ser alguma coisa, na área da justiça, algum problema documental, que vai vir na vida da pessoa, se o Xun chorasse, pode ser alguma coisa, na área do amor, na área também financeira, o Xós, pode ser problemas do trabalho, o Baluaê se chorasse, seria problemas, de saúde, e Bejice chorasse, seria problemas, com a alegria, com a disposição, com a energia boa, se a Xux chorasse, demanda masculina, se Pombagira chorasse, demanda feminina, se o Mulu chorasse, podia ser também demanda, uma demanda mais pesada, as almas se chorasse, significa que, nem pela intercessão delas, estaríamos conseguindo, nada, outra coisa, os anjos de guarda, os três, está ok, seu capa, e seus sete flechas, tudo ok, então aqui, não tem o que fazer gente, aqui está tudo ok, é só esperar as velhas seminárias, de queimar, e, agradecer a tudo, cada vez mais, que graças a Deus, aqui no nosso Tufra, está tudo sempre muito bem, e pessoal, gratidão, por esse sempre grande carinho, que vocês demonstram para a gente, e, peço desejar, se não deixou like no começo, deixa like agora, comenta aqui, o que você acha do vídeo, e a sua experiência com defumação, compartilhe esse vídeo, com quem tem que aprender, a fazer defumação, faz assim, que assim eu garanto, que funciona, galera, você sabe o que eu quero, eu quero, que você, fique de boa, eu peço, ao meu grande pai, Oxalá, nesse momento, pai, derrama a sua benção, força e luz, sobre esse filho, que está assistindo esse vídeo, nesse momento, pai, eu peço que você fortaleça, seus guias e protetores, e aproxime os guias e protetores, desse filho, dessa filha, dele mesmo, que todos os males, que estejam com ele, serão quebrados, destruídos, desmanchados e desfeitos, pai, que ele saia da zona de conforto, e do comodismo, e que consiga as ervas necessárias, e que faça uma defumação, em sua casa, para alcançar a libertação, a paz, e o equilíbrio energético, dentro do seu lar, e acima de tudo, pai, abençoa, o corpo, espírito, mente e coração, desse irmão, desse filho, dessa filha, da família, mãe de boa, para que ele caminhe sempre, com força, luz, saúde, proteção, paz, prosperidade, dignidade material, e espiritual, hoje e sempre. Que Oxalá, abençoe a todos, até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti